Hoje o governador Reinaldo Azambuja se reuniu com os principais representantes do PSDB para discutir as estratégias de campanha a partir de agora. Rose Modesto é quem representa o partido nas eleições da capital. Está no segundo turno com o candidato Marquinhos Tradi, do PSD. O primeiro comentário durante a coletiva foi de satisfação por ter conseguido superar o número de candidatos eleitos. O PSDB foi o partido que mais elegeu candidatos no estado. Foram 36 prefeitos e 165 vereadores. No número de votos isso representa um aumento de mais de 330% em relação às últimas eleições. Na reunião o governador salientou que não interferiu nas parcerias nem nas alianças feitas pelos candidatos. Apenas dedicou apoio. Agora aqui na capital, nesse segundo turno, isso deve mudar. O partido ele manteve a liberdade das escolhas e isso ficou muito claro no nosso partido. Nós não intervimos em nenhum diretório municipal. Agora preparando, lógico, o segundo turno. As eleições, vamos dizer, zerou de novo o jogo e agora nós vamos começar a jogar o segundo turno. O PSDB já adiantou que vai fazer a política da boa vizinhança e vai atrás dos principais candidatos que não chegaram ao segundo turno para tentar parcerias. E a importância, tanto do prefeito atual como dos demais candidatos que não foram, nesse diálogo nós já abrimos, inclusive, com todos os candidatos. Apresentar para os candidatos que não chegaram no segundo turno, né, o nosso projeto para a cidade, a importância da gente se unir por algo que seja mais concreto nesse momento. Esse projeto, como já disse aqui, não é um projeto de partido, nem um projeto pessoal, nem um projeto de estado. Então, vamos lá.